Olha que bacana! Minha pauta de hoje é pra lá de especial, hein? Primeiro porque é comida! Eu amo comer e essa coisa aqui é maravilhosa. E eu tô vendo também aqui que é na casa da mãe de uma famosa. Oba! Começamos com o pé direito hoje, hein? Olha só, quem será essa famosa? E aqui tá dizendo também que essa pessoa ama ir pra casa da mãe aos domingos, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, a semana inteira. Só pra comer esse bolinho. Bolinho, que tudo, que será, hein? Pra casa de quem que a gente tá indo? Bora lá? Vem com a gente! Oi! Que bom! Mas é linda, melhor dizendo. Arma é linda! É, que bom vocês aqui, pra receber vocês. Pois é, eu vim te avisar, minha senhora é mineira, eu sou goiânia, nós temos mania, né? Nós mineiro com goiânia combina demais, que dá muito certo. Vem cá, minha senhora. E aí, de quem será que essa pessoa, essa preciosidade é mãe? Já vou dizer o nome de batismo, fala o nome de batismo dela. Cristiane. Cristiane. Quem será essa Cristiane? Quem será, hein? Cristiane Alves. Cristiane. Cristal! Cristal! É a mãe da Cristal. Chama Arma é linda, mas Arma é linda demais. É linda, né? É linda demais. E ela é uma alegria. Ela é uma alegria. E eu vou dizer uma coisa. Eu vim aqui, por quê? Por que Cristal? Fala igual o povo fala, né? É lá do Goiás. Esturdia levou pra televisão uma bandeja de pão de queijo. O que que foi? Pois é, levou, né menina? E levou logo pra gordinha. E aí, o que que acontece? Eu vim atrás. Você veio atrás querendo mais, Jaqueline? Eu vim lá, lógico. Eu vim lá, lógico. E vem cá, eu vim tomar café com a senhora hoje. Que bom, então vamos entrar. Vamos tomar café. Tá prontinho. O café tá pronto. Tem café aí. Mas tem pão de queijo pronto? Tem. Tem uns aí. Mas nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Vai fazer? Vamos fazer. Novo? Eu vou fazer. Novinho. Que puxa assim, vai aquela fumacinha. Isso, vou fazer pra mostrar pra você, pra te ensinar também, você fazer pão de queijo. Tava todo mundo, viu? Pode deixar, então. Já tô aí aprendendo mesmo, querendo saber mais, porque pão de queijo é bom demais da conta. E a que é da senhora, que é aquilo. Pois é, vocês gostaram, né? Amamos. Então, hoje vamos fazer mais. As mães têm muito orgulho dos filhos, né? E as mães, elas ficam papudas falando os filhos na rua, né? Como que é ser a mãe da Cristal entre as amigas? As amigas da igreja, as amigas da rua. Me conta. Ih, quando eu falo, quando eu conto que sou mãe da Cristal, nossa. Quando eu revelo assim, não, eu sou a mãe da Cristal. Eu já vi, Jaqueline, às vezes tá conversando em algum lugar e tal. Aí alguém começa a falar, tá assistindo a Record e tal. Nossa, eu adoro a Cristal. Nossa, aquilo me enche. Ai, é Cristal. A fofoqueira é bom demais o programa dela. Nossa, eu penso. Eu sou muito feliz dela ter realizado esse sonho dela. A Cristiana tá muito feliz e realizada mesmo. E ela tá muito bem, né? Graças a Deus. Ela tá bem, tá muito feliz, tranquila. Desde pequenininha, ela lutou pra isso. Toda vida ela gostou de aparecer, Jaqueline. Ela tanto que ela dava sinais na infância. Não, Jaqueline do céu. A Cristiana, eu vou te falar. Ela vestia roupa longa minha, saía na calçada, toda cheia de pintura. Toda vida ela gostou. Às vezes eu pegava ela lá na esquina, indo com meus baby dolls, saindo de salto. Eu gostava... Com a ave escondida e saía pra rua. Eu gostava, mando de palco. Então, assim, a mãe me proibiu. As pessoas que me levavam, as minhas vizinhas que me levavam pra rua falavam assim, Não deixa eu subir no palco. Você subir, você conta. Você já chegou a proibir a Cristiana de alguma coisa? Não, nunca. Ajudei. Ajudou? Ajudei. Na escola, então, ela fazia teatrinha. Ela era a Xuxa. Eu comprava bota pra ela. Eu comprava os brincão. E ela dançava lá em cima do palco. Se ela ia participar de Princesa da Pipoca na escola, eles não tinham aquele negócio. Princesa da Pipoca, a Princesa da Pipoca. Não, mas eu vou te mostrar a foto dela. Princesa da Pipoca, a Princesa da Pipoca. Não, acabou a Cristal. Vou te mostrar a foto dela, Princesa do Milho também. Tem foto aqui pra provar, viu? Ela já foi Princesa, quase Rainha da Peça do Milho, Lampato. Eita, nós, Cristal. Mas ela era assim, Jaqueline. Vamos trocar as intimidades? Acabou, lava. Não tem mais lava, meu amor. Agora é a Rainha da Pipoca. Rainha do Milho, ó. Que é mamãe entregando. Então, vamos lá? O pão de queijo é mineiro. É o polvilho de Minas, tudo de Minas, viu? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos fazer. Eu vou colocar quatro medidas dessas. É que esse aí, como eu já medi as quatro, quatro medidas e afinei ele, ele já aumentou. Ele tem mais de quatro. Então, gente, é quatro medidas dessa aqui. Então, quatro medidas. É quatro copos, né? Vamos supor assim. Quatro copos. Quatro copos. Quatro medidas de polvilho doce. É. Medir o polvilho numa vasilha, mede os outros ingredientes todos na mesma vasilha. Uma medida de água. Uma medida de água. É. Né? Mesma medida de leite. A mesma medida de leite. Junto água com leite. Junto. Então, é uma vasilhinha de água, uma vasilhinha de... Uma medida de água, uma medidinha de leite. É. Quatro medidinhas de... E agora, mais uma medida. Uma medida de óleo. Uma medida de óleo. É quatro de polvilho e três. Uma de água, de óleo e de leite. Aí, põe tudo na vasilhinha só. Tudo. E vamos ferver. Ah, vai ferver. Tem que ferver pra escaldar o polvilho. Jaqueline, agora também, tava na hora de eu colocar sal ali. Uhum. Mas eu não vou colocar porque o meu queijo tá salgado. Olha que dica bacana. Você fica mais saudável. É bom você saber. É. O queijo já tem muito sal, esse queijo. Eu trouxe ele lá de Minas. E tem uns queijos que são extremamente salgados. Esse tá salgado. Porque eu trouxe lá de Minas, até da casa do meu cunhado. E foi uma época que ele tava fazendo queijo, assim, deixando curar. E fez ele mais salgado pra durar, uma durabilidade melhor pra curar. Aí eu trouxe, ele tá salgado. Então eu vou esperar arrumar o queijo. E a gente vai provar, ver se tá bom de sal. Porque depois de colocar o sal, não tem jeito de tirar, né? Minha mãe ensinava isso. É verdade. É melhor colocar depois do que depois pra tirar. Tirar. Minha mãe ensinava isso. Ó, se você colocar muito sal, não tem jeito de tirar. Então vai ser... Tinha que ser a mãe da Cristal, né? A repórter tá aqui só observando a mãe da Cristal e fala, explica, explica. E eu passo isso pra Cristal. Falou, ó, quando você for fazer comida, qualquer coisa, cuidado com o sal. Porque depois não tem jeito de tirar pra trás, né? Agora pega aquela misturinha que tava fervendo e coloca aqui. É, vai aqui mexendo. E vai aqui mexendo, ó. Ó, ó. Tem que ter o esquema, então. Tem que ter o Paranauê mineiro. Pra molhar o polvilho todo, escaldar ele todinho, ó. Vai arrumando e mexendo. Ó, agora eu vou dar mais uma mexidinha com a mão, que eu amassar com a mão. Aí a mão põe mais amor ainda. Isso, a mão põe mais amor ainda. A gente amassa com a mão, que também enrola. Ai, luva atrapalha. Eu acho que vai enrolar. É bom sentir, né, a textura. É isso mesmo. Dona Jaqueline, você vai quebrar o ovo pra mim? Vou. Dê um favor? Quebro. Será que quebra numa xícara, né? Pode ser numa xícara. E, Luiz, vem cá uma coisa, me conta. A senhora disse que não sabe ao certo quantos ovos a senhora coloca. Como é que a senhora sabe que chegou o ponto certo do ovo? Ah, você vai ver a hora do ponto. A hora que tiver bom de enrolar, você vai ver. A gente sabe o ponto direitinho. Tá no ponto ainda, não? Não, Jaqueline, ele tá no ponto, mas eu vou pôr o queijo. Eu acho que ele vai endurecer quando eu pôr o queijo. E quantos queijos a senhora coloca? Quantas das vasilhinhas? Quantas medidas? Duas vasilhinhas e um pouquinho. Eu coloquei duas vasilhinhas e meia. Só misturar bem, misturadinho o queijo. Ó, ele ficou num ponto bom de enrolar. Aí já tá bom. Tá. Aí eu coloquei o queijo, misturei e eu provei mesmo pra ver a quantidade de sal. E tive que colocar mais um pouquinho. Aí a senhora pôs o quanto? Uma pontinha de dedo? Uma colherzinha de chá. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Isso aqui é bom. Ah, margarina. Tem só detalhes. A margarina é melhor do que o óleo. Tem gente que ruma o óleo de cozinha, não tem problema. Mas eu gosto de fazer com a margarina. Você fazendo isso aqui na mão, ó. Quer ver que não gruda, ó. E a massa não resseca. Ah, não. Igual, a gente vai fazer um montão, bastante pão de queijo. Se você fizer isso aqui, você vai demorar a enrolar e assar e a massa não vai ressecar. O tamanho de pão de queijo é o seguinte. Se enrolar grande, igual esse forno de fogão, é um forno mais fraco, mais comum, é melhor enrolar ele menor. Agora tem gente que tem aquele fogão, aquele forno agarço grande, forte, nossa, minha irmã. Próprio, né? Ela enrola os pão de queijo grandão. Aí fica cada, cada tamanzão os pão de queijo. Mas esse tamanho aqui é um tamanho bom, né? Olha isso. Faz uma bolinha. Olha o tanto que é facinho de enrolar, tá vendo? Agora faz o quê? Agora é só assar, Jaqueline. Só assar? É só colocar a massa. O forno tá pré-aquecido? Tá pré-aquecido. Quanto tempo? Ah, tem uns 8, 10 minutos que ele tá aquecendo. Tem que colocar o pão de queijo no forno quente. E o mais importante, vai ficar pronto em quanto tempo? Ah, Jaqueline, colocando só um tabuleiro desse aqui, ele deve demorar uns 25 minutos, meia hora. A gente espera. Espera. 30 minutos depois, o pão de queijo tá assado. Tá na hora. Ah, e como é que será que ele tá? Tá na hora, Jaqueline. Olha. Olha como ficou. Meu Deus, e esse cheiro? Cheirando, né? Olha, que maravilha. Olha, que maravilha. Rosadinho, amarelinho. Esse aqui ficou bem assadinho, ó. Sequinho, ficou bom, né? Cafézinho tá pronto. Cafézinho tá pronto. Pãozinho de queijo quentinho. Então vamos pra mesa comer. Bora, a hora mais gostosa. É, a hora mais gostosa. E ela quis que ficasse mais, assim, crocantezinho. É, ó. Ó. Jaqueline, ó. Não falei pra você que ia ficar amarelinho ele dentro, ó. Tá vendo como ficou? E rendadinho, ó. Foi um prazer receber vocês. Foi um prazer tá fazendo esses pão de queijo, dando a receita. Eu espero que vocês voltam. E eu mando um abraço, um beijo pra todo mundo da Record, pra todos. E pra todos os ouvintes, os fãs aqui estão. Não vai embora, não, Jaqueline. Não vai levar a bandeira. O moço quer comer também, Jaqueline. Obrigada, viu? Eu que te agradeço, Cecília. Linda você. Tudo de bom pra você. E vou fazer sua receita. Então, faça mesmo. Faça pro maridão. Hum, futuro marido. Obrigada, viu? Eu que agradeço muito, muito, muito. Um beijão pra todo mundo. Beijo. E eu vou comer mais, né? E pode comer, a vontade.